Hum, vamos lá Suponha que eu sou o A e ele é o B Que assim vai ser mais fácil de entender Vou começar agora com as perguntas Quem te leva ao céu? Ah Sem te tirar do colchão? Ah Quem é que tira o seu mel? Ah Te deixar não alinhar o chão? Ah Acabou só duvidar